O primeiro-ministro tcheco, populista Andrei Babis, enfrentou nesta sexta-feira uma moção de censura por causa da acusação de uso indevido de recursos da União Europeia em uma de suas empresas e que foi superada graças à já anunciada ausência na votação do Partido Social Democrata, CSSD, seu parceiro de governo. E o apoio do Partido Comunista, Babis, impediram a oposição de reunir os 101 votos necessários para a moção. Babis é acusado de ter recebido indevidamente 2 milhões de euros de um programa europeu de apoio a pequenas e médias empresas. O assunto, revelado em 2015, provocou em maio a demissão de Babis como ministro de Finanças do governo anterior.